Gente, hoje eu tô aqui com o Jean Coffey no Thor of Hell E nós vamos fazer de novo aquele desafio do Panda Coffey Porque vocês gostaram muito quando a gente fez no Murder Que basicamente é o seguinte A gente só pode se chamar por um apelido carinhoso Mas aqui no Thor vai funcionar assim Toda partida a gente vai mudar de apelido, né Jean? Isso! Vai ter uns apelidos engraçados e alguns mais legais Mas no caso só tem apelido engraçado Então bora lá rodar a roleta Gente, então vamos ver do que o Jean vai me chamar na primeira partida aqui Ai meu Deus Deus abençoe, Deus abençoe Coração Coração? Ah, não é tão ruim, é estranho É, é um pouquinho E eu vou chamar o Jean de... Ai que medo, gente Não, 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 não E não! Ah, agora é minha vingança Tá, então vamos dar skip aqui pra próxima partida E nós vamos fazer mais um desafio, né? Que a gente vai fazer uma corrida Porém, o Jean compra uma coisa que eu gosto pra mim nessa partida E na próxima eu compro uma coisa que ele gosta Eu quero escudo Colocou? Ai, então no 7,40 Ai meu Deus Valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, legal que é uma corrida, mas ao mesmo tempo a gente se ajuda Ai meu Deus Me espera, coração Não, coração não é neném Neném, você falando meu Calma! Ai gente, é muito confuso Eu posso te esperar, coração Óbvio, a gente tá trocado Mas não vai trocar não Não quero trocar não Tá bom, tá bom neném Neném, você não vai me esperar pra pavançar? Poxa Nossa, tá parecendo a casa menina Pikmi Nossa Que horror neném Desculpa coração, não posso, não posso Ai, eu caí neném Tururu Que triste coração Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste Papo é reto O neném, ele tá com uma skin diferente ali na toa Neném Para neném Tô com uma skin diferente, né coração ali na foto Pois é, neném Eu acho que o neném vai ganhar Eu acho que eu vou ganhar, hein coração Ai, poxa neném, você vai cair neném Porque você é um neném Que mentira coração, você que é Ai que ódio, calma Você que é um coração Eu sou um coração Coraçãozinho de galinha Eu ganhei coração Poxa neném Ah, espera aí que eu vou chegar aí neném Pra te dar um abraço Ih, coração, eu tô esperando Eu quero te abraçar Te dar uns beijinhos Ai, que isso Que isso, neném O neném levando o desafio muito a sério Que um pouco demais Os inscritos Epa Desafio, hein Esse desafio tá meio estranho Calma, rapaz Calma Coraçãozinho Não pode esplanar Que isso, neném Calma aí que eu tô chegando Coração, vem conectado Tá, gente Mas o neném então ganhou a primeira partida aqui da corrida Ganhei Tá valendo alguma coisa? Tá valendo o coração do outro Brincadeira, gente Oi, neném Cheguei Fazou o coração Aê, gente Vamos ver o que vai ser o próximo apelido Tá, gente Vamos ver o que o Jean vai me chamar na próxima partida Agora eu quero Vai bugar meu cérebro Nossa O que? Vai me chamar de bombom Bombom? Bombom Ah, não é tão ruim assim É E eu vou te chamar de... Nossa Mozão Que ódio Que ódio, mozão Ah não, bombom O que você vai querer, mozão Que eu compre? Bombom Dessa vez eu quero que você compre gravidade baixa É isso Tá, ok No 7h40 tá falando da corrida Tá bom, mozão? Tá bom, bombom Vamos lá Você sonhou de valsa? Conheço, mozão, por quê? É você, bombom Nossa A vontade de rir é grande Mas a vontade de chorar é maior Ai, que ruim Ai, meu Deus Eu acho que esse teu negócio... Ah, é, a gente tá esquecendo É verdade Essa tua gravidade, mozão, vai atrapalhar Ih, bombom A culpa não é minha, bombom Ai Ok, eu vou ganhar de você, mozão Porque eu sou o bombom Bombonzinho Ah, entendi, bombonzinho Socorre Socorre Para de rir de mim, mozão Parei, bombom Eu parei, bombonzinho Bombonzão Gente, o que é isso? Mozão Gente, eu não consigo levar a sério Tá Eu vou ganhar de você, mozão Não vai não, bombom Faz essa, gente Nunca passei Mozão, vem me ajudar Nossa, essas esteiras aqui Dessa fase, bombom É muito ruim O que é, mozão? Essa daqui, ó Das primeiras Ah, da verde É difícil mesmo Mas eu passei de boa até Aí, ó Sério, bombom É verdade, mozão? Eu nunca sei passar esses negócios, gente Eu não aprendi Sabe que as fases que tem uns negócios Que puxa pra cima? Ah, sei Eu não sei também Faz sempre que eu não jogo o marretão, gente Ou Top Tower No caso Marretão Ih, eu tenho que ir pro outro lado Cuidado aí, mozão, hein? Pode deixar, bombom Ah, tá Entendi Entendi Peguei o esquema, galera Peguei o esquema Não, bombom Não, bombom Você não vai ganhar Passei Eu vou ganhar de você, mozão Não vai passar, não, bombom Porque você é ruim Você é ruim Tão vendo, gente Como o bombom me chama De ruim Como o bombom me chama Você tem que me chamar de mozão Não de ruim Tá bom, mozão Você é muito bom Ganhei Você não vai passar da laranja Caiu, ó É ruim Vai, esquiva Esquiva Vamos esquivar Calma aí Deixa eu ver qual vai ser os nossos próximos apelidos Gente, se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreve agora aí, viu? É isso aí, bombom Bora lá O que o Geo vai me chamar agora? Gente, tem uns aqui horríveis Um bombom Ah, não Sério Teve sorte Amor Ah, eu amo esse Esse a gente já tá acostumado Enfim Vamos ver qual que eu vou chamar o Geo Nossa, isso sobrou ruim pra mim O quê? Xuxu Xuxu Tá, vai Eu quero Eu quero Ai, nada me ajuda aqui, não Tempo extra Tempo extra? Tá Tá bom, amor Ah, agora tá Ah, eu só ouvi o que é ruim, gente Por que eu tenho tanto azar nessa vida? Que ódio Eu vou chamar você de Mor Porque é mais fácil Tá Nossa, Mor era outro Que era bonitinho Que dava pra ter colocado na roleta, né? Xuxu É, Mor Xuxuzinho Xuxuzinho Ela piora, gente Ela já odeia o Xuxu Aí ela piora pro Xuxuzinho Meu Deus Eu nem gosto de Xuxu Vocês comem Xuxu, gente? Eu não como Xuxu é mó bom Não, eu não gosto Como assim o Xuxu não gosta de comer o Xuxu? Não gosto, amor Não gosto, amor Ai, socorro Ai, gente, que fase é essa? Que isso? O que eu ia falar? Ah, é que eu falo o negócio E logo em seguida me bate uma vergonha alheia Mais uma vergonha alheia Que eu me arrependo de tudo que eu falei Eu morri, amor Poxa, Xuxu Que pena Eu vou ter que passar você Vai cair, amor Passar não, né? Porque eu já tô na... É isso Vai cair, amor Ai, ó Olha a craga que o Xuxu fez Meu Deus, eu vou morrer Gente, não, amor Eu morri Ela até trovejou aqui Você caiu, Xuxu? Eu morri, amor Poxa, Xuxu Nossa, eu já tava na última fase Como é que eu morri? Essa aqui nós não vai passar, amor Qual? Ai, meu Deus Ai, tô caindo só Não, eu vou passar Eu me garanto Nossa, quanto tempo eu não vejo a última fase Qual que é? Ai, meu Deus Tá trovejando Socorro Nossa, gente Eu escutei Você viu? Você viu? Ai, meu Deus Gente, o que que tá acontecendo? É caindo dilúvio lá na casa da Natante É porque até o céu ficou impressionado Que a gente se chamando de amor e Xuxu Pois é Nossa, que palhaçada esses dois aí O céu ficou revoltado O céu tá de revolto hoje, tá? Vamos lá, Xuxu Gente, eu só tô caindo Não quero mais, amor Não, eu vou ganhar pra você, Xuxu Eu vou ganhar E se eu ganhar mais uma partida Você vai ter que me dar Robux Não vai, gente Comente Comente em amor Não vai ganhar Que isso? Que palhaçada é essa? Ai, gente Essa vermelhinha aqui Fazia muito tempo que eu não via ela Eu amo essa fase Perdi Perdi Para, Xuxu Senão eu tenho que fazer uma salada com você Não, amor Cai, ó Essa eu tô caindo Aê, cheguei Ah, não O Xuxu perdeu Gente, vamos lá pra mais uma partida Vamos ver qual vai ser os apelidos desta vez Olha, tem três apelidos aqui Xuxu Tem gatinho, mo e docinho Vamos ver do que você vai me chamar Gatinho, gatinho Ah, docinho Ah, docinho Eu quero ver o que vai sobrar pra mim agora Eu ganhei o humor Ok, o humor é até que aceitável É meio meio guia, mas é aceitável Tá, vamos dar skip Vamos, docinho O que você quer que eu compre? Quero compre... Pode repetir Ai, deixa eu ver Pulo duplo Não, pulo duplo Ah, é o pulo duplo é bom, mas é de Robux Não vou gastar Robux com você, não Ah, é verdade Foi mal Pode ser o escudo de novo Tá, escudo No 7,35, beleza? Quantas partidas tá? Não sei, docinho Eu ganhei duas Eu acho que tu uma, né? É, docinho É, chuchu Chuchu não, mo Ai, que difícil Você tá indo no chuchu? Eu tô indo no chuchu É que combinou com você, chuchu Nossa, essa fase roxinha fazia tempo que eu não via também Ai, mano Você vai perder, docinho Mo, não, mo Para que eu tô chegando Ai, essa verde é horrível, mo Me ajuda Ah, mo, não posso fazer nada Ô, docinho Não posso fazer nada Ih, olha lá, aí, olha lá Aí, mo Não, você vai ganhar de mim? Eu vou, hein? Que palhaçada é essa, mo? Eu vou ganhar, hein? Ih, mo Nossa, eu só quero ver Os fãs de Panda Coffee Devem estar surtando aí nos comentários É verdade, docinho É verdade, mo É verdade, esse bilhete É verdade, docinho Você vai ganhar já? Mentira Eu vou ganhar, ó Eu vou ganhar, eu vou ganhar Ah, não É sério? Ganhei Ah, não, gente O Mo ganhou Empatou, então, basicamente, né? É, docinho Poxa, calma Eu quero chegar aí Pra te encontrar Ah, eu caí Esse jogo Calma, gente Que eu quero completar agora Só por diversão mesmo, né? Já que o Mo ganhou Vai, docinho Vai, docinho Docinho de coco Que isso? Docinho Docinho de rabanada Doce de rabanada Doce de coco Leite moça Ai, que horror Ai, que horror Cheguei Gente, vou me tacar aqui Então ficou empatado, né? Eu não vou considerar Que eu ganhei essa não, né? Porque o Jean chegou primeiro O Jean não O Mo Mas, pessoal Lembrando que esse vídeo É só zoeira Pro sonho de pandaco Se vocês quiserem Uma parte 3 Comentem aí Que jogo que a gente pode fazer Que a gente vai estar trazendo Não se esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever aqui no canal Ou se postar o code panda Quando for comprar Robux ou prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau